E seu coração de pedra virar de algodão E o seu orgulho te jogar no chão O momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel de divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel de divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel de divórcio Chorando, implorando o meu amor de volta O meu amor de volta Que que é isso, rapaz?